Fala galera, e aí beleza? Fala galera, até de dia, agora eu posso falar mais alto, tô desestressado, vou considerar essa parte aqui um descanso do Soul Level 1. Já peguei aqui a última Fire Seed que eu precisava e eu descobri, não sei se é a última que tem no jogo, mas com essa Fire Seed que eu peguei aqui, eu descobri que o máximo que eu posso supar minhas Luvas de Paralmencia é até mais 10, então a minha já tá em até mais 10 aqui, e agora que eu já tenho o King's Rings, os Ring Kings, King's Rings, o Anel dos Reis, eu já tenho acesso até o último boss galera, então se eu quiser eu já vou lá e faço o último boss meu irmão, pois é. Mas eu vou dar aquele rolé aqui, já matei essa Lombriga aqui, ela voltou, ela dá respawn, então deixa ela quieta aí, eu vou ficar matando ela toda hora não. Tem um lugar mais na frente aqui, depois que eu puxo essa cordinha, tem uma porta direita, aqui tem uns bichos que quebram a parede aqui, mas eu descobri uma mãe de cortar o caminho, dá um olhar no primeiro, só que pra mim abrir a porta que eu vou entrar nela, que agora eu tive que entrar uma, do lado e numa do lado esquerdo, e entrei numa lava lá no negócio no chão meu irmão, que eu só fui escutando estralo, roupa em risco, anel em risco, quebrado, no final das contas quebrou a porra toda, eu falei, já quebrou tudo, vai quebrando esse bagulho, tinha uns bichos lá, eu saí correndo no meio dos bichos, peguei a chave que abria, essa porta que eu tô aqui agora, onde me dá acesso a essa área, o bicho grandão tá atrás de mim aqui, só que eu não posso me dar o luxo de mostrar pra vocês, porque esse bicho aqui me mata com hit kill, velho, então pera aí, opa, olha, se ele me acertar aqui, já era, é sacola, então, opa, eu fui até invadido aqui, meu irmão, você vai ficar pra trás aí, depois de uma luta, falou, olha aqui o bicho que veio atrás de mim, beleza, então, o dragão guardião aqui, eu tenho que fazer esse dragão, já dei uma nele, ó, 294, porra, tá bom, opa, voou, caramba, viu, tem hora que esse dragão, ele fica no chão, ele facilita muito a luta com ele, mas tem hora que ele fica numa voação, meu irmão, que eu vou falar com você, viu, vamos lá, vamos lá, já voou de novo, feia da mãe, e eu tenho que fazer esse dragão aqui, galera, ele é obrigatório pra mim ir na Dragolândia, não é Cracolândia não, velho, é Dragolândia, tá, vou estar mostrando pra vocês aqui, se eu conseguir matar ele aqui de primeira, né, primeira, em vez que eu entro nele aqui, é agora, eu já tinha catado tudo no cenário aqui, porra, não tô vendo nada aí, ó, certo bicho, caralho, aí, esse aqui ali não é tão difícil não, você bate no pé dele, sai de baixo, senão toma pisada, velho, é mais ou menos o mesmo esquema que a gente usa pra matar os gigantes, e falar nisso, eu vou pegar o item com o anciente dragão, ô, dragão, ô, fé da puta, tem hora que essa estamina demora, viu, meu irmão, pra acionar, fazer o boneco correr, que porra, o dragão, ele é um dragão anciente, velho, por isso que ele é um anciente de dragão, deixa eu pune esse filho da puta aqui, mas é, eu vou pegar o item com ele lá, que eu quero correr atrás de algumas almas dos gigantes aí, então tem que ter lembrança de alguns lá, eu vou estar mostrando depois, é, pra falar a verdade, essas dicas eu só, vou poder fazer quando servem só de PC, falta só nove dias, que vai ser uma coisa chata, viu, galera, vai ser cada anel, onde fica cada anel, pra que que serve cada anel, um vídeo separado, caralho, podia matar você aqui de uma vez, hein, meu irmão, então, vocês podem preparar aí, que vai ser uma lista grande de dica aí, viu, velho, vai ser chato, vamos lá, opa, certo o bicho, mais um boss 10, no Soul Level 1, beleza, tá aí, então agora, rumo à Dragolândia, vocês vão ver o porquê que eu chamo lá de Dragolândia, quem não viu, né, ainda, lógico, claro que, 90% da galera viu, tá aí, Soul Level 1, profissa, profissa, Kings Rings na mão, minha luva de Pyromense tá mais 10, velho, puta que pariu, mano, tem o, como é que é, o sinistre lá, o, aquele último boss lá também, lá que vocês falam que é fácil, mano, eu vou, tem, eu não fiz ele ainda, mas eu vou comer o toba dele, mano, eu vou explodir ele duas vezes e vou matar ele com essa luva, galera, esse elevador aqui é gigantíssimo, ele sobe aqui uns dois minutos, então eu vou dar um cortezinho no vídeo, só dando, ver se tem algum item aqui, vou fazer um pequenozinho corte no vídeo aqui, pra já chegar lá em cima, porque senão vão ficar um minuto só agarrado aqui, tranquilo, bora lá, aí, ó, já chegando aqui em cima aqui, foi, não, entendeu, galera, exagerei 5 minutos, mas aqui ficou uns 25 segundos aqui, ficou, velho, então, beleza, então, vou apresentar pra galera e quem não conhece ainda aí, Dragolândia, que é muito massa, cara, esse cenário aqui é muito foda, velho, é top de linha, mano, sou level 1, velho, é Dragon Air, mas é a Dragolândia, velho, o PD é Dragolândia, o nome do bagulho, sou level 1, velho, tá lá no meio dos dragões já, ó, Anciente Drago, vamos lá tirar a ansiedade do Anciente Drago, então é isso aí, galera, pode ficar tranquilo que eu vou tentar lutar com o Anciente Drago, então, likezinho do vídeo aí, galera, se possível, favorita e publique nas redes sociais, e se não for inscrito, se inscreva no canal, não deixe de estar opinando aí nos comentários, é muito importante a opinião de vocês pra mim, fui, valeu, tudo de bom pra todos e até mais!